Salad Dressing Essas três recepias são feitas de forma muito parecida. Você só tem que mudar os ingredientes. Então, para o avocados, adicionar em um mistério ou processador 1 avocado, juiz de half lemon, 4 tablespoons of unsweetened yogurt, e sal para o sabor. Misture todos os ingredientes até que tudo esteja bem combinado. E está terminado! Agora é hora de fazer um delicioso ensino. Adicionar em um mistério. 1 quarta de uma caca de óleo de oliveira, 3 tablespoons of unsweetened yogurt. 1 guia de half lemon. Salsa para sabermos, 2 tablespoons of tritulopter parmesano, 1 pequeno enchônia, E o peixe negro para gostar. E novamente, misture tudo. E é terminado! Agora, finalmente, uma salsa verde fresca. Você vai precisar de 1 1⁄2 copa de parsley e 1⁄2 copa de basil. Juiz de 1⁄2 lima, 1⁄4 copa de óleo de oliveira, 2 tablespoons de 1⁄2 copa de leite, 1⁄2 copa de leite, e sal para o sabor. Uma vez mais, tudo na mistura. E é terminado! Uau! Depois de assistir esse vídeo, não há uma razão de dizer que você não pode comer salada porque é sem gosto. Você não deveria dizer isso de qualquer forma. O verde é ótimo! Vá lá, faça algumas dessas vestes. E comece agora a encerrar seu sangue com salada gostosa. Tchau!